O mundo não se prepara pra gente Só sabe quem é esse amor, exente E quem tem do lado alguém com um sorriso que parou a guerra E acorda do nada estelando na boca um beijão de novela Eu e você, o amor a ser estupado O primeiro casal que já pisou na lua sem sair do quarto Baby tu me apaixonou, baby tu me apaixonou Demorou pra chegar minha hora de amar só que Deus caprichou E baby tu me apaixonou, baby tu me apaixonou Demorou pra chegar minha hora de amar só que Deus caprichou Baby tu me apaixonou, baby tu me apaixonou O irmão parceiro Romildo Júnior Minuto da música e nome de Dutra, marca do velho O mundo não se prepara pra gente Só sabe quem é esse amor, exente E quem tem do lado alguém com um sorriso que parou a guerra E acorda do nada estelando na boca um beijão de novela Eu e você, o amor a ser estupado O primeiro casal que já pisou na lua sem sair do quarto Baby tu me apaixonou, baby tu me apaixonou Demorou pra chegar minha hora de amar só que Deus caprichou E baby tu me apaixonou, baby tu me apaixonou Demorou pra chegar minha hora de amar só que Deus caprichou Vem, seus ente, eles vão Vem, seus ente, eles vão Ei, por favor, me faz raiva, eu não quero te querer Não me atende, não responde, quando eu procurar você Você ainda é legal, fala bem de mim, acha isso tudo normal Não deu certo assim, tem que moldear, tem que difamar Me faz mal, pelo menos uma vez, você não sabe ser ex E pega o outro na minha frente, bem diretamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeito, arruma uma treta Eu preciso sofrer, só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer E pega o outro na minha frente, bem diretamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeito, arruma uma treta Eu preciso sofrer, só me ajuda a te esquecer E me ajuda a te esquecer Você ainda é legal, fala bem de mim, acha isso tudo normal Não dá certo assim, tem que moldear, tem que difamar Me faz mal, pelo menos uma vez Você não sabe ser ex Pega o outro na minha frente, bem diretamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeito, arruma uma treta Eu preciso sofrer, só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Me ajuda o outro na minha frente, bem diretamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeito, arruma uma treta Eu preciso sofrer, só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Eu preciso sofrer, só me ajuda a te esquecer E outra vez E outra vez Tô bebendo Sem parar Se eu trecei, avô, eu vou te ligar Só pra saber se você tá feliz Só pra saber se você me esqueceu Liguei dez vezes, se você não atendeu Já respondeu Já respondeu Diz como é que faz pra esquecer teu beijo Diz como é que faz pra esquecer teu abraço Pra esquecer teu abraço E você é meu motivo pra beber Volta a beber Se não eu vou morrer Volta a beber Se não eu vou morrer De beber De beber É meu motivo pra beber Volta a beber Volta a beber Se não eu vou morrer Volta a beber Se não eu vou morrer De beber De beber Se não eu vou morrer É meu motivo pra beber E outra vez Tô bebendo Sem parar Se eu trecei, avô, eu vou te ligar Só pra saber se você tá feliz Só pra saber se você me esqueceu Liguei dez vezes, se você não atendeu Já respondeu Diz como é que faz pra esquecer teu beijo Me diz como é que faz pra esquecer teu abraço Pra esquecer teu abraço Você é meu motivo pra beber Volta a beber Se não eu vou morrer Volta a beber Se não eu vou morrer De beber De beber É meu motivo pra beber Volta a beber Se não eu vou morrer Volta a beber Se não eu vou morrer De beber De beber Eu enxirizando Vem, esse é o maizinho do repertório do bater Seus enxirizando Você podia ter gabrinchado menos no beijo Deveia ter pegado leve na hora de não Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá Porque eu dei pra você tudo Tudo que eu tinha pra dar e tudo que adiantou Nada Você só queria me usar Se eu não conseguir dormir Não é pra ver Não é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não falta um esquema É culpa da morena Do beijo da morena O que é que eu posso fazer se ela rouba a sina Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da morena Talvez a história da gente não tava onde tá É culpa da morena O que eu dei pra você Tudo que eu tinha pra dar e tudo que adiantou Nada Você só queria me usar Se eu não conseguir dormir Não é pra ver se eu não conseguir dormir Não é pra ver se ela rouba a sina Não é pra ver se ela rouba a sina É culpa da morena Do beijo da morena O que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Eu pego você de ver se ela é estilizada Pra Ramiro Júnior, Minuto da Música Ei, esse é o menino do Everton E se ela é estilizada Não vai durar, não vai durar É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar, não vai durar Se eu não daria, eu agradecer com a minha luz Ele não faz questão de pegar a sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não deu carinho, troca Troca, não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada em troca Troca o cara, troca o medo Troca de vida e vem pra minha Não deu carinho, troca, não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta, troca, não arrepia, troca o cara Troca o medo, troca de vida e vem pra minha E não vai durar, não arrepia, troca o medo E não vai durar, não é isso que eu acho olhando daqui Não vai durar, não é isso que eu acho olhando daqui E não vai durar, não vai durar, não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada em troca Troca o cara, troca o medo, troca de vida e vem pra minha Não deu carinho, troca, não arrepia, troca Não deu carinho, troca, não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada em troca, troca Troca o cara, troca o medo, troca de vida e vem pra minha E essa é mais um sentimento Pro meu parceiro Romilho do Junho, Minuto da Música Vê, essa é mais um repertório do Maquê Perdi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração, levou meu olhar Nos rio cego e feliz, querendo te encontrar Pra convencer, me convencer Me confessar, quero só você E não esqueci seu nome, se eu ouço sua voz Outro dia eu te vi, numa tarde tão verói Você dançou no círculo lá pela praia do Leblon Corri atrás tarde demais, perdi a condição Me confessar, me convencer Me confessar, quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Pra te encontrar Pra convencer Pra convencer Pra convencer Te convencer Te confessar Quero só você A vida tem dessas coisas Olha só nós dois aqui Pesos no elevador Uma noite sem dormir Zero hora no relógio, legal você aqui E amanhã pela manhã a gente pode sair e conversar Se convencer, se confessar Quero só você, eu quero só você Quero só você Quero só você Quero só você Tira a noite de portada, avisadinha Tô feliz que eu fizer O nome dele é Rameu do Júnior O sonho é grande como um coração de mãe Eu agradeço a geral que botou fé Dia vencido depois que o sol se põe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé Mas nessa vida se eu cair eu aprendi O pouco que vivi meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir E se eu desistir eu aprendi com a minha dor Mas lembra quando eu era apenas um moleque Que sonhava com aquela honete Comecei de tempo, só lá eu tô indo buscar Mas lembra quando? Só saia de roupa expressada Só lá mesmo não tinha mais nada Nunca fiz ninguém de escada pra poder chegar E por enquanto Acredito naquilo que clama E quem sabe onde eu me encontro Meu destaque é o ano da preta e grana pra cá Só o sonho é grande E mesmo que pareça no instante Minha força é o que me garante Minha história ainda vai ser espelho Se o primeiro sonhar Louco e sonhador 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 E esse é mais um que tá no repertório do vaqueiro Em nome de Dutra, Málaga do Vai O sonho é grande como um coração de mãe Eu agradeço a geral que botou fé Dia vencido depois que o sol se põe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé Mas nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que vivi meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir E se eu desistir eu aprendi com a minha dor Mas lembra quando eu era apenas um moleque Que sonhava com aquela onete Comecei de Nintendo, só lá eu tô indo buscar Mas lembra quando? Só saía de roupa e prestada Sua lábia não tinha mais nada Nunca fiz dinheiro de escada Pra poder chegar e por enquanto Acredito naquilo que canta E quem sai meu dia me encontre No distante eu ando na preta e grana praga O sonho é grande E mesmo que pareça no instante Minha força é o que me garante Minha história ainda vai ser espelho Estou bem a sonhar Louco e sonhando 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 Por o local do Rio de Sertão Babá Estouro e eu O preço que eu quiser E se eu mais um doqueiro 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 Não consigo mexer em você da mente Vai me perdoar por insistir assim Não aguento te ver com outro homem Mas tenho que aceitar o nosso fim Eu não vou ligar Prometo parar Estou desesperado Não sei mais o que faço Mas eu não te procuro Mas se a saudade vier E quiser me encontrar Se tem meu endereço Se tem meu endereço Tem meu WhatsApp Se tem meu endereço Não quero te ver com outro homem Mas tenho que aceitar o nosso fim Eu não vou ligar Eu não vou ligar Eu não vou ligar Eu não vou ligar Se é mais um do repertório, vem, bora beber, bora sofrer, vem Dar isso aí da coração de amor Meu testemunho é o nosso cobertor Minha grama tá tão fria sem você, baby O corpo já não sabe o que é prazer E vontade de ter você E nossa foto sobre a mesa Eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem sol Eu saí te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Amor, eu não te esqueço só um segundo Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem sol Eu saí te ver agora E vou voltar a viver, pois sem você E nada tem graça, baby Fico perdido E vou voltar a viver, pois sem você Vem, no sentimento, baby O meu sentimento, baby Em nossas fotos, sobre a mesa, eu não resisti Gostaria de ver na hora, vou voltar a viver Pois sem você, minha vida é vazia, sem graça Todo mundo, um dia sem sol, gostaria de ver na hora Vou voltar a viver, pois sem você Não dá-ná, não dá-ná, sempre bem, eu perdi Dua A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto a saudade dela perto vê de mim ligando O desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou, se arrependeu e quer voltar Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Ligo, eu não atendo Ela resiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Ligo, eu não atendo Ela resiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Eis inconformada Não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Cadê o amor que você me trocou E falou que era a melhor do meu Tô vendo que mal superou Que a cara de palha se arrependeu A hora quer de novo a minha cama Mas se aquecer não cobertou Cê acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou E passa lá em casa Tira minha roupa Fala que minha roupa Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Sucesso, Mário Fernandes É mais volta no repertório do Vaquê Pelo sentimento Vai em nome de Dupra Marca Duvá Andei um amor que você me trocou E falou que era melhor do meu Tô vendo que mal superou Que a cara de palha se arrependeu A hora quer de novo a minha cama Se aquecer não cobertou Se acha que eu vou dizer não Não vou Não vou E passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Vem aqui em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a pele e quebrou a minha cama Vem aqui em casa, tira minha roupa, fala que me ama Vem quebrar, vem quebrar a minha cama Vem quebrar, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa Eu vou falar que me ama Eu brilho a carne vai quebrar a minha gama Eu brilho a carne vai quebrar a minha gama Gostoso Se é mais um do vaqueiro É o estilizado É o estilizado Eu não tava bloqueado Porque você desbloqueou Deve saber bem, deve sofrer Humberto olhando as nossas fotos Perendo meu colchão Antes que o celular se descarregue Mande localização E eu vou fazer amor Gostoso na sala, meu quarto no chão Antes que o celular se descarregue Mande localização E eu vou fazer amor Fazer amor Gostoso na sala, meu quarto no chão É o estilizado É o estilizado Eu não tava bloqueado Por que você desbloqueou Por que você desbloqueou Tenta, bebe, deve sofrer Tenta olhando as nossas fotos Perendo meu colchão Antes que o celular se descarregue Mande localização E eu vou fazer amor Gostoso na sala, meu quarto no chão Antes que o celular se descarregue Mande localização E eu vou fazer amor Gostoso na sala, meu quarto no chão Antes que o celular se descarregue Mande localização E eu vou fazer amor Gostoso na sala, meu quarto no chão Diz que o celular se descarregue Mande localização E eu vou fazer amor Fazer amor Gostoso na sala, meu quarto no chão É o estilizado Gostoso na sala, meu quarto no chão Mais um outro vaqueiro Mais um outro vaqueiro Gostoso na sala, meu quarto no chão Vem, esse é o ex-ru do Rebelo Terino Por meu parceiro, W.A. Divulgações Do que as divulgações? Se eu te amo Tá faltando letra Parece que você jogou o sentimento Na gaveta Cuidado que rotina Não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi a te honrar Eu desaprendo Se eu me aboço Mário, eu te vejo Se eu me aboço Mário, eu te abraço Adeus Vai, vai Não te quero mais Se eu me aboço Mário, eu te vejo Se eu me aboço Mário, eu te abraço Adeus Vai, vai Não te quero mais Eu não te quero mais Hoje eu te amo, tá faltando letra Parece que você jogou um sentimento na gaveta Cuidado que a rotina não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi a te amar, eu te sabendo Se eu me aboço, mãe, eu te beijo Se eu me aboço, mãe, eu te abraço, adeus Vai, vai, não te quero mais Se eu me aboço, mãe, eu te beijo Se eu me aboço, mãe, eu te abraço, adeus Vai, vai, não te quero mais Eu não te quero mais E esse é mais um do Repertório Sucesso, Márcio Filho Corvado Tão Cedês Se eu me aboço, mãe, eu te abraço, adeus Se eu me aboço, mãe, eu te abraço, adeus Se eu me aboço, mãe, eu te abraço, adeus E aí E aí E aí